A gente continua falando de eleições municipais aqui no Jornal da Onda. O candidato a prefeito de Capitólio, Antônio Carlos de Mello, o Toninho Massareco, terceiro colocado nas eleições municipais por meio dos advogados Luciano Augusto de Oliveira Lopes, Rafael Buscaço Neto e Paulo Henrique de Araújo, entrou com uma ação de investigação eleitoral contra os candidatos eleitos Cristiano Geraldo da Silva, reeleito prefeito, e Jaime Leonel, eleito vice-prefeito. Bem, na petição apresentada à Justiça Eleitoral, Cristiano Gerardão e Jaime Leonel teriam cometido 11 irregularidades durante o período eleitoral, ferindo a lei eleitoral e afetando a igualdade de oportunidades entre os candidatos que disputaram as eleições. No primeiro ponto, Massareco alega que houve abuso de poder político por parte do prefeito Cristiano ao conceder aumento real superior à revisão geral anual dos servidores públicos, prática vedada em ano eleitoral. Abre aspas. Esse projeto foi proposto apenas e exclusivamente neste ano eleitoral. Conclui-se que Cristiano aproveitou-se da iniciativa de conceder aumento para angariar votos dos quase 600 servidores do município e de seus familiares, fecha aspas. Bem, no processo é relatado ainda que Cristiano repassou R$ 13.800 para o grupo de escoteiros Caminhos da Perfeição. Segundo o Massareco, a entidade não possui reconhecimento de utilidade pública e a lei eleitoral proíbe que no ano da eleição o repasse de recursos para entidades sem previsão orçamentária. Massareco alega ainda que a Associação de Valorização e Apoio ao Ensino Profissionalizante, a Avamep, recebeu doação de R$ 14.091 da Prefeitura de Capitólio em ano eleitoral, não havendo registro de doações em anos anteriores. Abre aspas. Ora, se a referida entidade nunca havia recebido antes, como entender a legalidade ou a conveniência desse repasse em receber justo no ano eleitoral. É claro que a intenção era eleitoral, qual seja angariar votos das famílias dos jovens beneficiados, fecha aspas. Bem, outra alegação de Toninho Massareco é a divulgação de cadastro e inscrição para suposto programa habitacional de fornecimento de casas populares por meio de canais oficiais e também nas redes sociais do prefeito Cristiano. Segundo o autor da ação, abre aspas, o eleitor leigo foi levado a crer que o município de Capitólio, chefiado por Cristiano Gerardão, fornecia habitações populares, uma expectativa positiva capaz de influenciar o eleitor, fecha aspas. Ainda no pedido de investigação, Massareco questiona a promoção pessoal do candidato a vice, Jaime Leonel. Abre aspas, em plena campanha eleitoral, no dia 31 de agosto, conforme vídeo divulgado, Cristiano e Jaime confessam ter interrompido a campanha para acompanhar a entrega de caixas de água na comunidade Vila Santa Clara, na comunidade do Turvo, tratando-se de entregas novas e não de continuidade de doação de programa anterior, fecha aspas. Segundo o representante da ação, causou estranheza o fato de o candidato a vice, Jaime Leonel, não ser agente político ou público do município e aparecer no vídeo. Abre aspas. Com o objetivo claro de divulgar o nome e a pessoa do seu então candidato a vice-prefeito, Jaime Leonel, passou a gravar diversos vídeos em obras públicas, em entrega de bens públicos, em rotinas administrativas de verificação e fiscalização, sempre, sempre trazendo ao lado a pessoa de Jaime Leonel. Fecha aspas. Bem, Cristiano Gerardão ainda é acusado de divulgação em período eleitoral da obra de asfaltamento da estrada de acesso à comunidade de Macaúbas. Abre aspas. Fecha aspas. Segundo o Massareco, abre aspas. Mas, os valores gastos com a distribuição gratuita de um jornal pela primeira vez em quase quatro anos de gestão é algo desproporcional e afeta a igualdade dos candidatos na disputa das eleições. Fecha aspas. Massareco alega ainda a atuação de servidores públicos na campanha eleitoral de Cristiano Gerardão. E cita a participação do secretário de Turismo, Cristiano Ventura, no horário de serviço, fazendo campanha eleitoral durante visita do governador Romeu Zema a Capitólio. Também que a secretária de Saúde, Aline Barbosa, enviou mensagens a moradores de Capitólio e usuários do sistema de saúde público pedindo voto para Cristiano e Jaime. Ele aponta ainda que a secretária de Saúde adjunta, Vanessa Neves, gravou vídeo no período eleitoral pedindo à população para que votem nos candidatos Cristiano e Jaime. Cristiano é acusado de usar a estrutura do município que compreende servidores para fins de alavancar a campanha dele. Bem, Toninho Massareco alega ainda que Cristiano e Jaime abusaram da vinculação de suas imagens pessoais às realizações de obras do município, violando o princípio da impessoalidade. Com clareza, verifica-se que o investigado Jaime Leonel teve sua imagem vinculada a quase todas as obras importantes realizadas pelo Cristiano Geraldo da Silva, inclusive tendo seu nome, número de campanha e slogan de campanha inseridos no documento intitulado Prestação de Contas, onde se vê todas as realizações públicas do município e que o objetivo de tais divulgações não foi institucional, mas sim eleitoreira, fecha aspas. Ainda na ação, Massareco destaca que houve aumento do número dos servidores do município, que em janeiro de 2024 havia 264 pessoas contratadas, com um custo bruto de R$ 500.801,00, e que na folha de pagamento do mês de julho, a quantidade de servidores atingiu 329 contratados e um custo mensal de R$ 845.614,00, um aumento de 24% em relação à quantidade de servidores e de 68% em relação ao custo. O aumento foi escalonado, iniciado em janeiro e atingindo o pico máximo em julho, estando o município no limite da folha de pagamento, já alertado pelo Tribunal de Contas do Estado. Bem, por último, Massareco acusa Cristiano de divulgação de fake news, visando prejudicar e descredibilizar os candidatos concorrentes, e assim angariar mais votos com falsas declarações para enganar a população votante. Massareco cita a entrevista em que Cristiano concedeu aqui a nós a Rádio Ondoeste no dia 23 de setembro. Segundo Toninho Massareco, Cristiano declarou falsamente que a Santa Casa de Capitólio virou o ano de 2020 para o ano de 2021 com uma dívida de R$ 900 mil, que a Santa Casa de Capitólio deixou de pagar os plantões médicos de agosto de 2020 até fevereiro de 2021, que realizou repasse para a Santa Casa em 2021 de mais de R$ 900 mil para suprir essa dívida. Abre aspas, o objetivo do Cristiano era de criar a imagem junto aos eleitores de que os candidatos concorrentes José Eduardo Terra Valori e Toninho Massareco, que eram prefeito e vice durante a gestão de 2017 a 2020, eles foram maus gestores, posto que cabia a esses, enquanto chefes do executivo municipal, a responsabilidade de realizar repasses de subvenção para manter ativa a Santa Casa de Caridade de Capitólio. Fecha aspas. Ainda na ação, Massareco ressalta que Cristiano conseguiu seu objetivo. Foi reeleito com uma diferença de apenas 189 votos em relação ao segundo candidato. Abre aspas. Tal fato prova que manobras proibidas foram essenciais para desequilibrar o pleito eleitoral a seu favor. Fecha aspas. Bem, diante da denúncia apresentada, Massareco pede agora à Justiça Eleitoral que abra a investigação eleitoral. Também pede a condenação de Cristiano e Jaime ao pagamento de multa e o cancelamento dos registros de candidatura e eventual diplomação, bem como a realização de novas eleições, conforme o artigo 224 do Código Eleitoral Brasileiro. Massareco pede ainda que Cristiano e Jaime fiquem inelegíveis por oito anos. Nós procuramos o prefeito Cristiano Geraldo da Silva para comentar a ação empretada por Massareco. Em nota enviada ao jornal, Cristiano disse, abre aspas, Quanto ao seu questionamento sobre um processo manejado contra mim pelo candidato Massareco, o que tenho a dizer é que estou muito tranquilo. Confio que será aprovado que não se passa de mera insatisfação dele com o resultado das eleições, tendo em vista que pela segunda vez consecutiva foi derrotado nas urnas. Mas, infelizmente, o que se vê desse caso é uma tentativa de afronta ao sistema democrático onde prevaleceu a vontade dos eleitores capitolinos na reeleição, fecha aspas. Bem, o vice-prefeito eleito, Jaime Leonel e demais citados, eles não quiseram se pronunciar.